Começaram as chuvas, hein, João Pessoa? Vou dar uma voltinha aqui pela chuva. A chuva tá leve, tá só um chuvisquinho. Tem um jogaíbe. A doca da galeria de águas pluviais, gigante. Tem que ser rápido, porque a chuva vai começar a cair de verdade. Pessoa acontece com o bando do pé do braço. Que tal coisa do bando do braço. Tem que ser o bando do braço. Então também o bando do braço dá um esbioscoato. O pessoal ali vai estar plantando alguma coisa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tá fraco, mas tá molhando. Já choveu e molha besta. Tchau. 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 o sininho. Muito obrigado. Fui.